Olá amigos do canal ônibus em trânsito hoje é dia 11 de fevereiro do ano de 2020 aí o belíssimo exemplar da Renomaster mas antes de apresentá-la pessoal quero pedir a compreensão aí meus amigos que agora no reinício de aulas tem sido bastante trabalhoso para gente aí montagem de rota contratos e tudo mais e tem uma pequena fila aí de anúncios a serem feitos mas na medida do possível com certeza a gente vai estar atendendo a todos lembrando aí contato conosco aí é via e-mail né e também no nosso instagram é fabiano é ônibus em trânsito né pessoal então voltando aí quero agradecer a compreensão dos amigos vamos lá para este belíssimo exemplar trata-se da Renomaster ela é ano 2006 toda revisada trabalhando trabalhando somente aí no turismo olha só que paisagem bonita aí ornando também com o veículo e ela está toda revisada recentemente aí foi feito a retífica do motor né que hoje está com 147 mil quilômetros foi feito uma revisão geral aí na suspensão foi foi feita a substituição dos outros bicos injetores enfim assiduamente aí o veículo é revisado e como eu disse ela roda somente aí em percursos de turismo e um detalhe pessoal toda a documentação aí as notas fiscais dos serviços que eu relacionei aí estão de posse do proprietário veículo sem detalhes tudo funcionando impecavelmente pneus em excelente estado possui ali o engate traseiro inclusive detalhe do interior sistema de ar-condicionado perfeito gelando as bancadas são das master mais recente aí do ano de 2014 sem nenhum tipo de dano detalhe aí também o tacógrafo recentemente a ferido meus amigos uma excelente oportunidade para você que busca um veículo aí de repente para receptivo pode ser também para o transporte escolar para você também tem uma família numerosa tá aí uma excelente oportunidade o investimento de 47 mil reais entre em contato com o Felipe aí no número que está no seu vídeo converse com ele ele aceita inclusive uma proposta logicamente que dentro aí do valor próximo aí do valor que ele está pedindo meus amigos um grande abraço aí e para o pessoal aí de três óculos aí no rio de janeiro obrigado pela confiança e apoio de sempre até o próximo vídeo e tudo de bom e aí e aí